Senhor, queremos apresentar a vida do Teu servo, que irá ser o canal, que irá ser o porta-voz, que irá, Senhor, abrir a dispensa do céu para nós nesta noite. Que as mais ricas bênçãos espirituais e materiais possam descer sobre a Tua igreja, mediante o conhecimento da Tua palavra. Use o Teu Filho como instrumento. Amém. Glória a Jesus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Queremos cumprimentar também os nossos irmãos, os internautas, que certamente podem estar acompanhando através do canal da igreja, que Deus também possa abençoar, que nesta noite você receba o que o Senhor Deus tem para entregar a cada um de nós. As irmãs, professoras, as crianças estão avisando que as crianças vão para a sua salinha, viu? As crianças estão liberadas para ir para a terça de ensino das crianças. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de mais um culto de ensinamento, de oração. Estarmos aqui para meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar, abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Tiago. É o tema que nós vamos desenvolver nesta noite, está baseada nesta epístola, no capítulo 1º. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O apóstolo Tiago, capítulo 1º, para a nossa meditação e ministração nesta noite. Capítulo 1º desta epístola, não é que faz parte das epístolas da palavra de Deus? O capítulo 1º do apóstolo Tiago. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é elevada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Tome seus assentos, meus irmãos. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e nesta noite queremos analisar um pouco a respeito da vida do crente com base nessa epístola do apóstolo Tiago. É interessante que Tiago é considerado, para alguns teólogos, como provérbios do Novo Testamento. Ele usa algumas palavras aqui, que são comparações, e outras até a metáfora, né? Ilustrações que podem enriquecer a vida cristã, e nos ajuda nas lides do dia a dia. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ler essa epístola, faça isso. Vamos entender que é apenas cinco capítulos, mas de muita edificação. Então, o apóstolo Tiago, ele propõe um cristianismo real, porque é a prática do dia a dia. Se o crente analisar direitinho esses cinco capítulos aqui, ele vai aprender muito a sua convivência cristã. Então, é necessário analisar que quando o apóstolo diz, cair-des em várias tentações, ele não quer dizer que nós cedemos a vários pecados. Não, ele quer dizer que devemos nos alegrar quando formos tentados, porque nas tentações podemos provar a nossa fé. Entenderam, irmãos? O porquê que nós precisamos ser tentados? Para que a nossa fé seja provada. Afinal, como é que nós vamos saber se nós somos fiéis a Deus, se nós nunca formos confrontados em nossa fé? Não tem jeito. Então, a gente só sabe se nós temos fé quando nós somos confrontados, quando nós somos tentados, e aí a gente resiste a tentação com a nossa fé, e aí nós vamos vencendo as tentações. Por isso, essa epístola é de tamanha importância para o crente que quer ter vitória nas tentações. Quando as tentações vierem sobre nós, ela vem como sombra, e travam a batalha aí no campo espiritual, aí nós começamos a orar. Aí nós começamos a clamar a Deus, porque essa batalha que veio, e aí nós vamos perseverar nos caminhos do Senhor, para que não pequemos, e nós vamos vencer essa tentação. Então, de fato, vai como ele diz lá no capítulo 1, versículo 12. Ele vai falar assim, Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, aqui ele manda, bem-aventurado, são todos nós que sofremos as tentações, porque quando nós somos provados, nós receberemos a coroa da vida, se nós vencermos as tentações. Então, é muito maravilhoso nós entendermos, não é? Já no capítulo 1, que nós lemos, o versículo 6, ele usa uma metáfora. Aí você pode perguntar, aqui tem algumas professoras, o que é metáfora? Quando ele fala assim, olha, o crente é levado à onda do mar, que é levado pelo vento de um lado para o outro. Ou seja, ele vai estar falando de uma pessoa com oração duvidosa. Ele não tem convicção, ele não sabe se ele está certo ou não. E essa pessoa oscila muito, ela não tem firmeza de propósito, o caminho é incerto. Essa pessoa certamente não receberá nada do Senhor. Por outro lado, a palavra de Deus, lá no versículo 5, vai dizer, se pedirdes com fé, receberá. Então, meus irmãos, a onda do mar, que ele fala lá no versículo de número 6, né? Comparando, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida? Se você duvida de receber, se você não tem como colocar a sua fé em ação, você é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, o vento sopra a onda, para onde o vento sopra ela vai. Mas assim não deve ser a vida do cristão. Nós precisamos ter fé. E quando a nossa fé é colocada em ação, nós vamos vencendo os desafios da vida, né? Com a paciência, né? O que é perseverar? Existem algumas palavras que precisam estar constantemente no vocabulário do crente. Continuamente. Essas palavras são fé, perseverança, paciência, humildade. Essas palavras comum do dia a dia. Mas nós precisamos aplicar ela na prática. Não pode ser só na teoria. A gente não pode só ficar falando, não, eu tenho fé. Mas você colocou ela em ação? Não, eu tenho paciência. Mas será que tem de fato paciência para esperar aquela nuvem negra que passa, às vezes, lá no seu lar? Para esperar passar aquele vendaval que você chega a dizer, não, não tem fim. Não acaba mais não, mas vai acabar. Porque é promessa de Deus. Então, nós não podemos ter a nossa vida comparada ao vento, à onda, né? Que é levada pelo vento, aliás. Então, assim como uma flor, o apóstolo Tiago, eu acho importante, irmãos, ele vai usando coisas da natureza para comparar com a nossa vida cotidiana. Por isso, ele é chamado, né, essas epístolas, essa epístola de Tiago, como o provérbios do Novo Testamento. Lá nos provérbios também é citado muito esses exemplos, né, de metáforas. Assim é o apóstolo Tiago também cita. Nós vamos entender, irmãos, que assim como uma flor não dura para sempre, ele vai também comparar o rico. Que eu acho importante que ele vai usando termos da vida para trazer lições para nós hoje. Assim como trouxe lá na igreja primitiva, traz também para nós hoje. Nós vamos ver que ele vai dizer que o rico também, assim como uma flor não dura para sempre, o rico também não dura. Mas, se nós, crentes, você pode ser pobre, você pode viver situações financeiras bem aquém do que você às vezes imaginava. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se você enriquecer com o Evangelho de Jesus Cristo, teremos vida abundante. E essa vida abundante nada tem a ver com posses, com riquezas materiais. Mas sim, riquezas eternas. O crente caminha para isso. Às vezes eu visito, e eu fico vendo, ontem mesmo eu conversava com uma irmã, e quero aqui reforçar o pedido de oração para essas irmãs que talvez já tenha algumas delas que já tem um ano que vocês não a veem aqui na igreja, ou mais, e elas ficam ali nos seus lares com dificuldade, não tem mais condições de suportar um período de uma hora ou duas horas aqui na igreja. E eu conversando com uma delas, e ela diz, pastor, é uma dor que dói constantemente. E eu já cheguei a consultar a Deus e falar, Deus, eu já fiz o que tinha que fazer aqui. Então, assim, eu fiquei analisando, e aquilo às vezes preocupa a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu pude dizer para ela, olha minha irmã, saiba de uma coisa, essa vida aqui é cansaço, é enfado, e o próprio apóstolo Tiago, e também lá no Salmos 90, vai dizer, o homem é 70 anos, se passar disso é canseiro, é enfado. Mas nós não visualizamos apenas essa vida terrena. Aqui é passageiro, é como a flor, é como a erva que murcha, mas nós aguardamos a eterna, que é sempre com Jesus nos céus. Então, nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos, nós vamos ser bem-aventurado, como diz o apóstolo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, que sofre as lutas, que sofre as dores, mas não desiste da fé, porque quando é provado, receberá a coroa da vida. Então, é isso que alegra a nossa alma. Tiago, então, é uma epístola que nos exorta, né, a sair desse campo da teoria. Muitas pessoas só falam, mas a hora que é de colocar na prática mesmo, a vida cristã, ele falha. Quando é preciso ter fé sobre algo, ele fracassa. Quando é preciso dar um bom testemunho lá fora, ele falha. Mas nós te convidamos nesta noite, meus irmãos, a seguir as orientações do apóstolo aqui, e nós sermos cristãos verdadeiros. Sair desse campo da teoria, sair do campo teológico, onde muitos ensinam por aí, e às vezes não tem resultado. E nós vivermos, de fato, esse cristianismo real. Eu fiquei maravilhado da ministração do jovem aqui, domingo, né, quando ele diz de não envergonhar do evangelho, de sermos, de fato, cristãos verdadeiros. Quando se lembra daquela palavra? Ainda estou carregando ela comigo, porque Deus usa as coisas que às vezes a gente nem imagina para trazer uma exortação para a sua igreja. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos viver esse cristianismo real em nossas vidas. A epístola de Tiago é um desafio para nós, para os seguidores de Cristo, fiéis a Jesus Cristo, para não vivermos apenas falar a fala, mas andar a fala. Não adianta só falar. É preciso andar naquilo que nós falamos. Então, ela, essa epístola descarta aquela ideia de que nós podemos ser cristão e ainda continuar vivendo no pecado. Se você analisar essa epístola aqui, ela não deixa essas opções aqui. Ela não deixa essas duas opções. Você é crente, mas pratica as coisas do mundo. Nós vamos ver que se nós não exibir os frutos de justiça, a palavra de Deus lá vai dizer assim, que nós precisamos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, até porque a justiça dos homens não opera a justiça de Deus. Então, nós precisamos ter essa moderação em tudo e viver, de fato, o cristianismo real. Nós vamos ver aqui, que o apóstolo Tiago vai falar lá no capítulo 1, versículo 6, quando ele compara a onda do mar, existe quatro condições ou requisitos que devemos cumprir para ter os nossos pedidos realizados. O crente não duvidar. A oração dele não ficar uma oração duvidosa. Ah, será que Deus vai me ouvir? Ah, será que isso vai acontecer? Existem algumas condicionais e a Bíblia nos garante. Primeiro, ter fé. O que diz lá em Hebreus, capítulo 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro é isso, ter fé. Segundo, pedir. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 7, fala assim, pede e dar-se-vos-á. Se você tem fé, você pede. Terceiro, não duvidar. Lá no capítulo 7, 7, pede e dar-se-vos-á. E aí, Tiago 1, 6, fala assim, peça, porém, com fé, não duvidando. E a quarta, crer. Porque lá em Marcos 9, 23, fala assim, tudo, tudo é possível ao que crer. Então, irmãos, para nós não ter essa fé que duvida, né? Ou essa não é uma fé, nós precisamos ter esses pontos aí. Nós precisamos ter fé, nós precisamos pedir, nós precisamos pedir sem duvidar e crer. E nós vamos receber bênçãos de Deus, nós vamos ser tentados? Vamos, mas não vamos ceder à tentação e não vamos cometer pecado e vamos ter uma vida de um cristianismo real. Glória a Jesus. O apóstolo, ele vai dizer também sobre contemplar no espelho o rosto natural. Lá no capítulo 1, versículo 23 e 24, ele vai dizer assim, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. E aqui eu fico vendo, irmãos, que a falta de obediência e prática permanente aqui dos preceitos do Senhor, deixa a pessoa em um mundo de fantasia. O espelho ocasiona isso. Sabe? Como é que entende isso aqui? Olhar no espelho significa conhecer-se a si mesmo e deparar com seus próprios defeitos. Então, quando a gente olha no espelho, você vê todas as suas irregularidades, você vê todos os seus defeitos ali no espelho. E aí, só que tem um detalhe, quando a gente deixa de olhar o espelho, irmã Marlene, a gente esquece os detalhes. Mas a Bíblia e o apóstolo aqui está nos dizendo que nós precisamos estar sempre mantendo diante do espelho para ver as nossas falhas e estar sempre corrigindo as nossas irregularidades. Aí sim nós estaremos alcançando a nossa vitória. Então, quando ele vai falar, o espelho, ele acaba trazendo, quando você olha e deixa, uma ilusão pessoal diante da seriedade que as leis de Deus exigem. Às vezes você olha lá e você se vê ali diante do espelho. Mas espiritualmente falando, é como se você, ah, eu tenho esse problema aqui, mas eu vou levando a si mesmo. Não, você não pode viver de ilusão. Você precisa viver uma vida plena, abundante na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Tem um outro ponto que o apóstolo cita, né? Que é lá no capítulo 3. Agora nós já vamos lá para o capítulo 3. Isso aqui são lições que o crente precisa de ir tirando para a edificação da nossa vida. É coisa que aplica-se no dia a dia, né? Ele vai falar no capítulo 3, versículo 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Isso aqui vale para a vida do crente, né? É apertado falar disso aqui, mas se tem algo que tem prejudicado tantos crentes hoje em dia é a língua, né? E aqui nós vamos talvez dizer a boca, né? Porque a boca fala, né? Então, o apóstolo vai dizer que a gente coloca freio na boca do cavalo e ele nos obedece. E conseguimos dessa forma dirigir ele, né? Quem aqui já foi amansador? O senhor já mexeu com isso, né, pastor? Se não colocar o freio, né? Você não consegue dominar aquele animal. E eu sei que existe um tipo de freio que é terrível, ele chama abridão. Ele tem duas argolas e quanto mais você puxa, mais ele aperta a boca. Ei, será que tem crente que precisa usar o abridão? Não é? Eu espero que não. Eu espero que nós consigamos manter freio na nossa boca para nós dizer só aquilo que provém de Deus, né? Então, existe esses tipos de freios que se usa no animal para dominar o animal. E o apóstolo vai usar essa metáfora aqui para trazer uma orientação para o crente. ou seja, interessante, irmãos, é que quando usa o freio e um animal, ele ainda não está manso, machuca, sangra, os ativistas aí não podem nem ver. Denuncia e causa um trem terrível, né? Mas é uma necessidade se quer amansar o animal. Interessante que inicialmente o cavalo fica até machucado, mas logo se habitua e obedece aos comandos. Então, o crente precisa obedecer aos comandos, né? Com mansidão, com tranquilidade. O apóstolo lá no versículo 4 do capítulo 3 também compara como um pequeno leme. Ele vai dizer o timoneiro consegue conduzir um grande navio sem muito esforço. Só pela perícia de dar comando ao aparelho de navegação, que é o leme. Quantos aqui conhecem um leme? Nós não vivemos no litoral, né? Na verdade, nós... A Minas Gerais que não tem mar e a gente fica assim até um pouco com dor de cotovelo, né? Já fizeram até uma música para tentar dizer que que tem mar, mas de fato não tem. Mas aí o leme, né? É um pequeno... É uma pequena peça, né? Que tem lá os seus... Onde o timoneiro que comanda a embarcação, com aquele pequeno leme, ele conduz um grande barco, pode vir às ondas e vai obedecer o controle, o comando daquele leme. Um pequeno leme comanda um grande barco, né? Ele consegue conduzir um grande navio sem muito esforço. A quem o apóstolo compara esse leme? Interessante, né? Ele vai comparar a língua. A língua treinada não errará o seu trajeto. Mas se ela não for treinada, ela atira para tudo que é lado, né? E não tem uma coisa mais terrível do que uma língua mal... mal ensinada, né? Mal educada, que fica ali e ela atira. Aí as pessoas falam assim, quando eu vi, eu já tinha falado. Isso é terrível, né? E se tem uma coisa que não volta atrás, é o quê? Uma palavra mal falada. ou qualquer palavra não volta mais atrás. Mas se nós tivermos a orientação do Espírito Santo de Deus, assim como um pequeno leme conduz um navio grande, nossa língua também pode professar coisas boas e abençoar as pessoas. É interessante, né? A língua, eu já até falei, eu acredito, outro dia aqui, uma introdução pequena, né? É... sobre as nossas palavras, a língua pode dar vida e a língua também pode matar. E o apóstolo, ele vai, né? Citar isso aqui no versículo 4, né? Vede também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se vira com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade, quer a vontade daqueles que as governam. Versículo 5, assim também a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aí ele já vai ligar numa outra comparação com o homem, com a pessoa, né? Então, a língua é esse membro tão pequenininho do nosso corpo, comparado ao leme em grandeza, mas de um poder tão grande que precisa ser domada, que precisa ser refreada, que precisa ser analisado. Quando você for falar uma palavra contra o seu irmão, pensa, né? Como diz aqui o provérbio, pensa uma, duas, três vezes antes de falar. Tem um dizer aí que tem que passar nas três peneiras, né? Elas três peneiras é que filtra se você pode, se você deve falar. Eu não me lembro bem direito como que é, eu sei que você tem que passar na primeira peneira para ver se aquilo que você vai falar é útil. Você passa na segunda peneira para ver se aquilo que você vai falar é útil para o terceiro, para a pessoa que você está encaminhando a palavra. E por último, se não vai trazer dano nenhum. Mas existe lá um ditado muito certo, todas as nossas palavras precisam passar pelas três peneiras. dados ao perigo que é esse pequenino membro do nosso corpo. Amém? No capítulo 3, o versículo 5, o apóstolo vai falar de um outro, de uma outra comparação. Todo grande incêndio é iniciado por uma fagulha e aí continua comparando a língua, né? Mesmo pequena pode incendiar o próprio dono, os amigos e até uma nação dependendo do que fala. Você pega um fósforo, um palito de fósforo, não é? E tem uma grande mata, não é? Um... que está seca ali, você riscou um pequeno fósforo, você incendeia todo aquele bosque, a língua também. Uma palavra mal falada com esse pequenino membro causa uma destruição muito grande. Quantas pessoas que estão doentes, quantas pessoas que estão raquíticas aí por efeito de palavras flechadas que impediram toda a vida dessas pessoas. Então, que nós como crentes em Cristo Jesus, se nós não pudermos proferir palavras de bênçãos, é melhor se calar. É melhor nós sermos tardio no falar, prontos para ouvir. Tardio no falar, tardio no irar, porque a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Amém? O apóstolo, para ir finalizando aqui, irmãos, ele compara também, uma fonte, água doce e água amargosa. É possível uma mesma fonte produzir água doce e água amargosa? lá no versículo 16 do capítulo 3, ele vai dizer, né, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra, peraí, acho que não é aqui não, 3,16, 3,11, isso, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não, né, irmãos? Ou a água é potável ou ela é imprópria para ser digerida, né, ingerida, aliás, não pode o crente ter língua sã e língua doente, não tem jeito, entende, irmãos, a gravidade desse membro pequeno que precisa ser domado, né, então, é, ele compara aí, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce, água amargosa, não é, e o penúltimo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 12, ele já vai comparar, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? nós vamos ver que também não, as árvores, os seres vivos, só vai reproduzir segundo a sua espécie, cada espécie reproduz a sua espécie, e dessa forma, a língua será sempre reflexo do seu coração, como é que é aquele provérbio? A língua fala o que o coração está cheio, se o seu coração estiver cheio de coisas boas, se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, estiver cheio de amor para transmitir a sua língua, vai ser bênçãos na vida da igreja, ou glória a Jesus, você pode abençoar com a sua língua, você pode abençoar multidões com a sua boca, confessando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, que Jesus batiza e que Jesus nos conduz aos céus, então a sua língua tem esse poder, o apóstolo vai falar também sobre o vapor, a neblina que aparece por um pouco de tempo, logo se desvanece, se desfaz, ele está aqui dizendo sobre a fugacidade da vida, ou a finitude, a vida tem um fim, essa vida terrena vai ter um fim, porém, dará continuidade uma vida eterna, e aí nós precisamos entender que aqui é rápido demais, não podemos nos gabar da saúde, quantas pessoas hoje estão se gabando, eu sou sadio, não sofro nada, amanhã está num leito de enfermidade, não é mesmo? E é disso que o apóstolo já falou, há milhares de anos atrás, não podemos nos gabar da nossa saúde, da nossa juventude, breve são os dias da vida terrena, o salmo 90 trata bem isso aqui, eu fico maravilhado de como o salmista narra tudo isso aqui no salmo 90, e ele traz aqui para nós algumas lições muito importantes, nós vamos ver, ele até nos diz assim, olha, senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos coração sábio, então a vida do crente irmãos, precisa ser essa busca, buscar a Deus para que ele nos ensina, nos dê sabedoria, o salmo 90 é uma referência das epístolas de Tiago, nós vamos ver, ele vai falar, tu reduz o homem a destruição e diz, vou ver filhos dos homens, ou seja, filhos do homem, volta para o pó, aqui é rápido, essa passagem aqui, Deus vai dizer, né, e o salmista fala, porque mil anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite, a duração da nossa vida é de 70 anos, algum pela sua robustez chega a 80 anos, melhor deles é canseiro e infardo, e aí, ele vai nos dizer, volta te para nós senhor, até quando a placa te para com os teus servos, aqui está a igreja do senhor, pega as epístolas de Tiago, pega o salmo 90 e começa a meditar e a sua alma vai encher de gozo, de alegria e você vai começar a transmitir coisas boas para as pessoas, né, ele vai dizer, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegramos, nos alegremos todos os nossos dias, então meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar, eu fico pensando, assim como o lavrador espera o precioso fruto da terra, né, que está lá no capítulo 5 e 7, assim o crente, quando ele vê a árvore do evangelho aí, produzindo frutos, né, sabe que próximo está a vinda do Senhor, se eu perguntar aqui, irmão, vocês acham que vai demorar Jesus voltar? Tenho certeza que todos vão dizer, Jesus está voltando, pastor, Jesus está às portas, e aí sejamos pacientes em dizer, breve o Senhor virá, e nós possamos, como um morador lá de um palácio pode sentir a sensação de estar num casebre, né, se não souber desfrutar, nós podemos morar em qualquer lugar, porque nós temos essa graça de Deus de saber que aqui é passageiro, quando o salmista começou a contender com Deus, ele começou a implicar porque os justos, é os ímpios, prosperava, mas depois que ele tem a resposta de Deus, ele vai falar, olha, eu quero morar numa choupana, mas eu quero ser cidadão dos céus, aqui é tudo luta, dificuldade, provas, mas se nós perseverarmos, alcançaremos, conforme diz o versículo 12 do capítulo 1, a coroa da vida, amém? Deus em Cristo Jesus, abençoa a sua igreja, que nós possamos aprender nessas lições do apóstolo, né, de nós desfrutar, não é, desses ensinamentos tão maravilhosos, amém meus irmãos? Amém, amém, amém,